Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Charlotte, professora de musicalização infantil do projeto Orquestrão dos Sonhos e hoje nós vamos para a nossa aula de número 12. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula da semana passada, por isso eu preciso que vocês peguem os seus trocalhos para nós fazermos uma música. Hoje nós vamos fazer a música Asa Branca do compositor Luiz Gonzaga. Ele escreveu essa música há muitos tempos atrás e é uma música que tem um ritmo musical brasileiro muito legal, que é o baião. Então eu quero que vocês me acompanhem nessa música com os nossos trocados. A música, nós vamos ter que fazer um movimento, vai ser para frente e para trás, para frente e para trás, para frente e para trás. E a gente tem que fazer no ritmo dessa música. Eu vou colocar a música aqui e nós vamos fazer juntos, combinado? Na frente e para trás. Aí você pode entrar me dar, se você quiser, ó. Vai, se você quiser. Okay. Okay. Música 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 Muito bem! Então, hoje nós tocamos a música Asa Branca do Luiz Gonzaga com o nosso chocalho. E para eu saber que você viu até o final, eu quero que você me diga, eu tenho uma pergunta para vocês. Que ritmo musical é a Asa Branca que o Luiz Gonzaga fez? Eu falei no começo do vídeo, então vai lá ver onde eu falei. Eu vejo vocês numa próxima aula, pessoal. Um beijo e tchau!